Flora estudante! Tudo bem contigo moleque? Seguinte, no vídeo de hoje vou te mostrar 3 aplicativos que vão te ajudar nos seus estudos É hora da internet começar a te ajudar e não a te atrapalhar Roda a vinheta! Vamos que vamos! Olha eu aqui gravando no meu escritório, muito louco, as medalhinhas, pá! Seguinte, antes de eu começar a falar dos aplicativos, dá um curtir no vídeo, se inscreve no canal Tô na busca dos mil inscritos, tá quase lá, me ajuda aí moleque, por favor! E vamos aos aplicativos! O primeiro aplicativo chama Quality Time Esse aplicativo caiu de encontro com o que eu tava precisando Eu tava tendo a noção que agora em 2018 eu comecei a mexer muito mais nas redes sociais E tava perdendo tempo com isso Mas a gente sabe que a nossa mente precisa de razão Precisa ter algo mais concreto pra poder tomar alguma ação E a gente nunca sabe exatamente quanto tempo ficou nas redes sociais Quanto tempo ficou gastando E esse aplicativo foi sensacional pra mim Ele é um aplicativo que mede algumas coisas que você faz no celular Na verdade ele mede tudo Primeira coisa que ele mede Ele mede quantos desbloqueios você faz por dia Véio, você tem noção de quantas vezes a gente desbloqueia o celular? É inimaginável, dá até medo Vou contar a minha, tô com vergonha Mas deu uns 80 e pouco Segunda coisa Ele conta quanto tempo você ficou no celular por dia E dá muitas horas E melhor que isso Ele conta quanto tempo você ficou em cada aplicativo Sei lá, porque as vezes você ficou no aplicativo tipo Waze Ou ficou assistindo uma videoaula Ele vai contar o tempo daquilo lá Mas ele conta o tempo que você ficou em cada aplicativo Então eu consigo saber quanto tempo eu perdi no Instagram Quanto tempo eu perdi no Facebook No WhatsApp Em todos os aplicativos E eu comecei a ter a clareza Ter a certeza que eu estava perdendo tempo Quando eu tenho a clareza de alguma coisa É muito mais fácil de eu mudá-la Depois dele Depois de uns 4 ou 5 dias com esse aplicativo Eu comecei a reduzir o meu tempo nas redes sociais E ganhar mais tempo de trabalho Então o primeiro aplicativo é o Quality Time Segundo aplicativo é o Clockwork Tomato Pega esse inglês aqui ó Clockworks Tomato É um aplicativo da técnica Pomodoro Você já conhece a técnica Pomodoro? Se não conhece vou deixar um link Eu vou aqui em cima ou lá no final Sei lá Mas vai aparecer um link aí com o meu vídeo Ensinando essa técnica Esse aplicativo é bem legal Porque vê se você usar o temporizador Ele já está todo programado Os 25 minutos de estudo com 5 de descanso 25 de estudo, 5 de descanso E o descanso maior após 4 Pomodoro Após 4 vezes de 25 minutos Segunda coisa legal desse aplicativo Além de já estar todo programado Você pode estar mexendo em outro aplicativo Ele vai apitar para você parar E voltar a estudar Você pode programar Ah Vareta, 25 minutos Isso é pouco de estudo pra mim Eu gosto de fazer sessões de 30 Você consegue alterar tudo isso Ele é todo modificável, configurável E a terceira coisa é a coisa mais massa É a coisa que pra mim foi o sensacional Sensacional Adoro essa palavra Ele mede quantos minutos, horas Você ficou estudando, trabalhando por dia Por que eu achei isso massa Olha minhas medalhinhas Eu sou competitivo, eu gosto de bater meta Eu gosto de bater meus recordes nas corridas Tudo medalhinha de corrida de rua Eu gosto de bater meu recorde em distância Então eu gosto sempre de bater minhas metas E a hora que eu vejo que num dia eu fiz tanto No outro dia eu quero fazer mais Eu fico louco atrás de tentar bater essas metas Então é um negócio que pra mim Tô na minha cabeça Então eu falo Não, eu vou estudar só mais 25 minutos Porque aí já vai passar o dia anterior E ter estudado mais ainda Então, clockwork, tomato É a dica número 2 Dica número 3 Esse eu acho que é o que cabe pra quase todo mundo Porque a maior parte dos estudantes Reclama que não consegue revisar Não consegue organizar a revisão Tá aí Um aplicativo que vai te ajudar Ele chama Vamos Revisar Aplicativo todo em português E ele trabalha com a ideia de ciclos de revisões Não vou me aprofundar no que é ciclo de revisões Mas é uma maneira que ela garante Revisões espaçadas ao longo do ano Essa é a melhor forma de revisar Rever muitas vezes no mesmo dia Pegar alguma coisa pra ler e ler, 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 ler Não vai adiantar Se for tudo no mesmo dia Precisa estar espaçada Foi montado segundo a curva do esquecimento Então como que funciona esse aplicativo? Tô lá eu hoje aqui Tranquilo e favorável no meu escritório E tô estudando geografia Que a matéria é mais legal E acabo de estudar geografia Acabei de estudar domínios morfoclimáticos Domínios morfoclimáticos Estudei, tô manjando Pá Pego meu celular Abro o aplicativo e lanço Dia 6 de junho Diz que tô gravando esse vídeo aqui Estudei Domínios morfoclimáticos Enter O que que esse aplicativo faz? Ele organiza todos os dias Que eu preciso rever essa matéria Segundo o ciclo de revisões Ele vai Se não me engano a configuração vem Pra revisar um dia depois Sete dias depois Quinze dias depois Trinta dias depois E sessenta dias depois Coisa legal Esse aplicativo também é configurável Se você quiser mudar Esse ciclo de revisões Configurar segundo o que você acredita Que você pesquisou na internet Que se encaixa melhor pra você Você também pode Final de tudo E melhor de tudo Todos os aplicativos gratuitos Time is money Money nós não have Então o aplicativo tem que ser gratuito Aplicativos que vão fazer você ganhar tempo Você ganhar revisão E sem gastar nada Beijo pra vocês Até o próximo vídeo E tamo junto Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL